Segue foragido o casal suspeito de matar um taxista na última madrugada no bairro Califórnia, na região noroeste da capital. O motorista José Ribeiro, filho de 68 anos, que também era um policial militar reformado, transportava a dupla que embarcou em contagem, quando suspeitos anunciaram um assalto e atiraram contra ele. O taxista foi atingido por quatro tiros e morreu no local. Imagens de circuito interno mostram suspeitos em fuga. Primeiro, um homem de boné desce correndo à rua e, em seguida, a mulher, que parece carregar uma bolsa. De acordo com o depoimento do filho da vítima, a PM, o taxista tinha costume de sair com uma arma calibre 32. A polícia encontrou no táxi o equipamento usado para armazenar armas. Tudo indica que a arma do policial foi levada pela dupla. Agora, o futebol. O ano de 2015 para o Cruzeiro foi de reformulação. Quem deve ficar? Quem deve sair? Veja na reportagem de Diogo Ramalho. A diretoria montou um novo time, contratou mais de 15 jogadores. A equipe perdeu o campeonato estadual, foi eliminada da Libertadores da América e disputou o Brasileirão até aqui, na parte de baixo da tabela. É hora de começar a pensar em 2016. Internamente, a gente precisa fazer isso sempre. Não é na última semana que você decide fazer uma avaliação para saber aquilo que será bom para o Cruzeiro em 2016. Você não pode tornar público essas situações porque você expõe desnecessariamente os jogadores. Não é inteligente de nossa parte fazer isso. E assim que vai ser. De um ano para o outro sempre muda, né? Sempre tem alguma chegada de alguns atletas, né? Tem a saída de outros. Esperamos ter um ano promissor aí, se planejar legal. Mas para fazer um Cruzeiro forte no ano que vem, na opinião do torcedor que vem enchendo o Mineirão nos jogos do clube, quem será que deve deixar a toca da raposa? O Paulo André pode ir embora, que ele não tem jeito. Eu não gosto muito do Paulo André. O Damião, o Paulo André. É, definitivamente, Leandro Damião não anda com a moral boa com o torcedor do Cruzeiro. Mas ele ainda é o artilheiro do time na temporada 2015, com 16 gols marcados. O técnico Mano Menezes acredita que ainda possa recuperar o jogador. Mas para isso, restam apenas sete jogos. Vamos ter que recuperar também Damião, né? E aí eu peço um pouquinho mais de paciência para o nosso torcedor. Eu tenho certeza que ele vai voltar a fazer gols, que o centroavante vive disso. Leandro Damião está emprestado ao Cruzeiro. O jogador que veio do Santos no início da temporada tem contrato com a Raposa até o final do ano. E no Atlético, o técnico Lever Kulp conta com o retorno de Léo Silva e Dátolo, que treinaram normalmente com a equipe e podem reforçar o time no domingo contra a Ponte Preta. Em contrapartida, Lever não poderá contar com o volante Josué, que teve um estiramento na coxa esquerda e desfalca a equipe por tempo indeterminado. Um levantamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável mostra que das 116 áreas verdes protegidas em Minas Gerais, 62 foram afetadas por ao menos um incêndio neste ano, o que representa 53,4% do total. E para falar sobre o impacto dos incêndios e o que é feito para prevenir esses atos, eu recebo aqui o diretor do pré-incêndio da CEMAD, Rodrigo Belo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Rodrigo, como lidar com esses incêndios e quais as consequências deles? Bom, primeiramente, a gente tem que lidar com esses incêndios com muita cautela porque eles apresentam um alto risco, não só para as unidades de conservação, mas para as pessoas que estão sendo afetadas por ele e que estão próximas a ele. Para a gente prevenir, a gente tem uma série de medidas. O que a gente pede, principalmente à população, nesse momento, é que evite o manuseio do fogo. Então, se for fazer o que faça com extrema cautela, evite os horários mais quentes do dia, a gente tem realmente um estado de alerta e a propagação do incêndio do fogo nessa época do ano é muito rápida e, às vezes, as pessoas acham que vão conseguir conter ele e não conseguem. Então, toda forma de manusear o fogo esse ano, especialmente nesse momento, precisa ser mais cautelosa, se possível, inclusive, evitando, né? Esperar que as chuvas cheguem para que a gente possa fazer um uso mais seguro do fogo. Agora, o combate às chamas na Serra do Rolamoça foi um combate difícil, né? Por que, Rodrigo? O Rolamoça é um parque grande, né? Cercado de área urbana e com uma... Muita vegetação de cerrado, ventos fortes, isso sempre dificulta as ações de combate. Mesmo tendo um efetivo grande, a gente chegou a ter 150 combatentes lá, quatro aviões, dois helicópteros, um número enorme de veículos, mesmo assim, a gente tem grandes dificuldades. Especialmente, acho que agravadas aí nesse último incêndio pela temperatura muito elevada, né? Belo Horizonte bateu recorde de temperatura e coincidindo com um período muito seco. Então, a umidade relativa do ar aí abaixo de 30% que deixa as condições para a propagação do incêndio muito favoráveis. Agora, o IEF, ele não é responsável pela Serra do Cipó, que há cinco dias, né? Infelizmente, sofre com o incêndio. Mas o IEF, o Previo Incêndio, está ajudando de que forma? Sim, o Previo Incêndio sempre atuou em parceria com o ICMB, né? Antigamente com o IBAMA, agora com o ICMB. Atua ainda em parceria com essas duas instituições. E dentro das nossas possibilidades, a gente disponibiliza normalmente ao ICMB o apoio de nossas aeronaves. E muitas vezes eles disponibilizam para a gente brigadistas. Então, a gente, mesmo não sendo uma unidade de conservação estadual, a gente entende a importância da Serra do Cipó, como dos outros parques e unidades de conservação federais que a gente tem no Estado. E a gente apoia sempre que possível aí, né? Esses incêndios que o dano deles, se a gente não apoiasse, com certeza seria maior. Agora, o governo do Estado decretou situação de emergência nessa semana, né? Para liberação de recursos. Esses recursos são bem-vindos? Demoraram para chegar? Qual é a sua avaliação? Bom, a gente precisa entender um pouco mais o cenário de incêndios florestais. Então, a gente tem um domingo, por exemplo, extremamente crítico, com as aeronaves todas empenhadas, umidade relativa do ar muito baixa em todo o Estado. Hoje mesmo, vindo para cá, já vi alegremente gotas de chuva no parabrisa do carro. Então, essa urgência que foi colocada pelo decreto, ela vai tender a diminuir se a gente tiver uma frente fria que realmente consiga trazer umidade e precipitar aí as chuvas para a gente. Então, o decreto é muito bem-vindo porque permite que a gente faça contratações de modo mais célebre, mais rápido. Mas eu acredito que com a chegada dessa chuva aí, em boa parte do Estado, talvez a gente nem precise executar uma série das medidas que ali estão previstas. Ok. Rodrigo Belo, muito obrigada pela participação. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte. Obrigado. Boa noite. Boa noite. E a seguir, índice mineiro de vulnerabilidade climática é lançado. E ainda, quase meio milhão de brasileiros estão sem plano de saúde. Agora, às 7 horas, 8 minutos. E a seguir, índice mineiro de vulnerabilidade climática é lançado.